E aí, galera, quem fala? Bem-vindo para o GP3, vem aqui com o segundo episódio, pessoal. É isso mesmo, vamos lá, então. A gente tá aqui preparando pra invadir Galícia, que tá sendo garantida por meio mundo. Ok, vamos lá cancelar isso aqui. O que tá acontecendo? Meu Deus! Luxemburgo, Algéria, País Basco, Córsica e Tuscânia. Tuscânia eu acho que eu consigo tratar ali agora. País Basco eu consigo tratar. Ok, isso aí eu não tava esperando. Vamos lá ver. Isso aí tem a ver com a nova atualização, acho eu, que os países tem mais, né, pra você não... é mais realista, né, pra você não ficar muito fodão, achando que é o fodão aí. Mas é isso, pessoal, eu... Vamos então ver aqui se a gente consegue pegar o País Basco e ninguém garante a independência deles. Isso aqui quer dizer que eles estão garantindo a independência da Galícia. Vamos ver se alguém garante a deles. Eles já fizeram uma divisão, se não me engano. Três. Mas ninguém... Se ninguém garantir eles, tá tudo bem. É só isso que eu quero. Mas, nossa, Galícia... Galícia aí... Ui... Vai ser complicado pra gente vencer Galícia. Aí a gente vai vencer eles uma hora ou outra. A gente vai ir atrás deles. Só não queria arrumar problema aí desnecessário agora. Porque ficar em guerra com o Luxemburgo não é muito forte, mas ele tá ali no meio daquilo, pra fazer paz com ele vai ser complicado. Eu vou ter que desmilitarizar o meu país todo e... Se for preciso até pagar a reparação de guerra, coisa que eu não quero. Vamos então atrás de uma presa mais fácil, que parece que é mais fácil. Isso aí eu posso deixar a guerra no automático, porque isso aqui é uma guerra fácil. Isso aqui é uma guerra fácil e eu já tô comendo... Nossa Senhora, a gente tá com muito déficit de arma. Mas é isso aí, pessoal. A gente já vai pegar a capital deles. E mais um passo da reunificação. A gente vai tá um pouco de micro, né? Um pouco de micro, como deve de ser, nunca atrapalha. Sim, paquito, compaquito. Eu não sei muito bem o que isso aqui quer dizer, pra ser muito sincero. Porque eu nunca joguei de Espanha, pelo menos com a nova árvore de foco. E também não sei muito acerca da história da Espanha na Segunda Guerra Mundial. Mas, eu vou ir por aquela opção que eu tomei. Sim, paquito. Opa. Ui, dá pra gente fazer um secret da Espanha aqui. Ui, vamos fazer sim. Calma. Sim. E... Assim. Por que que eu faço isso, pessoal? Vocês devem estar perguntando agora. Espanha e espanhola. Hum... O que que é? Eu... 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 Sei lá, não me perguntem. Mas por que que eu faço isso, pessoal? Porque já me aconteceu várias vezes em que eu tinha um puppet. Um fantoche, não é? E... O que aconteceu? Eu... Esse fantoche, imagina. Ah, esse... Esse negócio aqui é cor do meu fantoche. Eu dou pra ele, não sei o que. Em vez de fazer outro fantoche aqui. Esse fantoche depois virou independente. Ele ficou... E ele tava forte. Porque eu dei coisa pra ele, não sei o que. Ou deixei ele ficar normal. Agora eu mudei completamente a minha estratégia. Quanto mais fraco eu conseguir deixar o meu fantoche, melhor. Porque se ele, por algum acaso, ficar independente, vai ser fácil depois de retomar o controle sobre ele. Então essa é uma das minhas ideias. Pessoal, eu esqueci de novo de iniciar o timer. Vou iniciar agora, pessoal. Tem que saber, né, pessoal? Não vou fazer vídeos, assim, super grandes pra vocês, né? Por que que isso voltou ao normal? Por que que aconteceu alguma coisa? Eu vou por aqui em Valência, então. Vamos lá ver o que que isso aí dá. Ah, porque agora vai... Ah, não tô entendendo nada. Mas algo me disse que essa guerra civil vai ser bem... Mas bem estranha, ok. Ah, essa árvore de foco é extremamente política. Não dá pra fazer mais nada, né? Não dá pra melhorar a minha indústria. Ok, perfeito. Ok, a guerra civil agora eu tenho que começar pra eu poder ativar isso. Que não vai ser daqui a pouco tempo. Pelo que eu tô vendo. Se os nossos... Se os nossos fantoches nos ajudarem, vai ser perfeito. Vamos ver se ninguém garante a independência dele. É isso que eu quero. Deixa eu ver se tem outras decisões importantes aqui que eu tô ignorando. Eu não sei. Eu podia fazer isso também, talvez, aqui. De guerra instantânea. Eu gastaria um pouco de poder político. Mas talvez os caras que estão garantindo eles não... Não interferiam. Mas é arriscado, então eu não vou tomar essa decisão. Daqui a dois dias eu vou entrar em guerra com a Catalunia. E depois, quando acabar a guerra com eles, Eu acho que vai faltar pouco tempo pra guerra civil começar. Eu acho que eles não tem divisões nenhumas. Se tiverem poucas. Ah, ok. É a índia em guerra civil, ok. Eu tava pensando que a índia já tava ajudando eles. Seu fogo. Ok. Perfeito. Pessoal, vocês devem estar perguntando. Por que eu ainda não fiz score desses países que tem recursos e materiais e fábricas que eu posso precisar? Porque eu simplesmente quero ver o que vai acontecer quando eu... Quando eu... Entra em guerra civil e ativar os meus fantoches. Talvez eles fiquem independentes? Não sei. Se eles ficarem independentes, eu vou saber pra próxima, não é? Vamos ver se o Kitani é metade da França. Então eles devem ser fortes. É 10,81. Mas isso não me assusta. Deixa eu ver. É. O que é isso? Isso aqui é basicamente pra começar... Pra começar a guerra mais rápido, não é? Você viu? Vamos aqui. Valência, 30 dias. Ah, não. Ui, eu vou começar a ganhar civil. Eu não posso entrar em guerra com o Kitani agora. Tem que ver o que vai acontecer primeiro. Deixa eu fazer então o seguinte. Porque eu não sei. Eu literalmente não sei o que vai acontecer. A última vez que eu joguei dispensa, se eu não me engano, era na atualização 1.7. E era a cover de foco anterior, né? Então não sei o que vai acontecer. Opa, eu troquei no microfone. Já agora, pessoal. Eu troquei o microfone com que eu gravo a minha voz. Agora é o do microfone. O próprio microfone. Já não é aquele separado. E porque eu acho que assim é melhor. A minha voz fica melhor assim. Mas se não for, me digam em alguma coisa. Espanha, espanhola é muito troll, né, pessoal? E ele tem a mesma foco que eu. E ele tá fazendo o lado contrário. Eu acho que talvez era essa parte que eu tinha que ter feito. Não sei. O que que eu pesquiso? Será que eu pesquiso barcos rádio? Ou agora vai ser? Vai começar. Vai começar. Ui! 22 dias adicionou. Por quê? Eu quero começar essa guerra civil rápido. Por assim dizer, pessoal. Porque eu quero... Eu quero... Ah, isso aqui é oposição. O que que a oposição tá fazendo? Ok. Porque eu quero acabar com isso rápido. Pra eu poder focar nas coisas que realmente interessam, né? Ou então, se for preciso. Se eu for muito ruim, perder, né? Porque... Ah, isso agora vai ficar meu. Quando eu começar a guerra civil. Ui! E só falta uma. Então vamos pôr isso aqui, né? Porque assim a gente corta aqui. Muito fácil. Vamos... Isso aqui então. Vamos lá começar. E a gente começou pequenininho. Ok. Dá pra gente seguir aqui agora. Então. Estabilidade. Ui! Isso aqui vai dar a fábrica militar depois. Ok. Quais é que são as nossas divisões? 22? What the fuck? Ok. Vamos deixar elas aqui. Porque acho que essas aqui vão desaparecer. Assim que a guerra acabar. Ah, ok. A gente conseguiu. Essas três aqui. Quero que elas segurem só isto. Ah, e os nossos... E os nossos fantoches ficaram com a gente? Ui! Perfeito. Perfeito. Ah, não. A gente só se separou? Ah, pessoal. A gente só se separou porque eu fiz o fantoche aqui da Espanha. A gente não está em guerra. Eu fui super inteligente sem saber. Isso aqui é cor meu, não é? Ah, então eu vou pegar. Ah, eu não tenho um... Gostei de transferência e tudo. Mas pronto, pessoal. Então, nossa senhora. Ok. Então a gente ganhou divisões de graça. É isso? Ok. Me parece bem. Me parece bem. Ok. Aqui assim. Eu vou pôr este aqui, né? E aqui eu vou pôr... Onde é que estava? Eixe. É, pessoal. Tive sorte, então, né? Tive sorte, 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 sorte. Eu fiz uma coisa que eu nem sabia. Agora eu sei. Agora eu sei. Será que no jogo Vanilla, se a gente libertar aqui... Se a gente libertar essa parte como independente, invadir e libertar de novo como Espanha, espanhola aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui... Será que dá pra... Hum... Eu acho que dá, porque isso aqui, isso aqui dos países aqui independentes, é uma coisa do jogo Vanilla, não é de nenhum mod. Interessante. Agora a gente tá muito mais à vontade pra declarar uma guerrinha aí no... Sajinia é pé de monte? Ah, tá ali. Ok. Pra gente declarar uma guerrinha na Alquitânia. Ok, pessoal. Então, pronto, né? Nem queria, mas pronto. Quanto é divisão? 54 de... Nossa senhora. Nossa senhorita. E depois desse episódio eu vou pôr aquele mod que eu esqueci de pôr pra pra gente poder transferir os estados dos nossos fantoches, né? Porque a gente é pequenininha agora. A gente ficou com a ilha. Pelo menos isso. E agora eles tão pagando... Ah não, são os que eu derrotei que tão pagando... Tão pagando reparações de guerra. Mas é bastante da hora isso, pessoal. Uau! A gente evitou a guerra civil com diplomacia corrupta. Ah, e os carlistas já vão aparecer daqui a pouco. Ok, acho que dos carlistas não dá pra fugir. Ah, ok. Dos carlistas não dá pra fugir. Deixa eu... Guerra instantânea no Panamá, no Peru. Como assim? Como assim por quê? Por quê? Só porque sim? É isso? Só porque eu posso? Supostamente, né? Eu posso. É, pessoal. O Kitani, então, foi de base. Deixa eu ver. Essas divisões devem ser uma bela de uma... É. Nossa. Mas pronto, é a quantidade, né? Se você tiver muita, 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 muita quantidade, mais ou menos 10 vezes mais, ela tem tendência a ultrapassar a qualidade. Vamos lá, então. Onde é que estão as nossas divisões? Como deve ser? Eu não sei. São aspas? Calma. Vocês têm que ir pra linha de frente também. É, a Península Iberica é nossa, gente. É uma potência, basicamente, né? A gente é mais forte que o Kitani, supostamente. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá pra pois no automático aqui. Tui, tu, 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 tu. Ah, eu tenho que chamar os nossos aliados Portugal fez uma divisão pra ajudar aí, ó Essas divisões são uma merda, elas não estão conseguindo fazer nada Mas também são algumas, algumas estão sozinhas, né, que vem essa aqui atacando Mas vou deixar ela atacar sozinha, pelo menos ela Ela distrai As divisões como devem ser tão quebrando aqui, ó Esta guerra só vai ser ligeiramente mais, mais difícil que Que a guerra contra Preparar o quê? Otaf Ok, vou, sei lá Eu quero só ver uma tela aberta Assim que eu ver uma tela aberta, eu vou começar aí, que nem uma cobrinha Ah, deixou aberta por pouco tempo ali Ele tá me atacando pra eu não poder avançar ali, né Os bots ficaram melhores O que que você tá fazendo em vez de avançar pra aqui? Uou, por que que eles avançaram ali? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Sério que eu vou ter que fazer micro nessa guerra? A gente não tá produzindo nada, não sei que da hora Ui, eles tem barcos, hein? Eles tem barcos Vamos lá fazer um micro então nisso Eles ficaram chateados que a gente pegou o aeroporto deles Eu não devia ter separado as divisões Eu deveria ter continuado com o general Com as divisões como deve ser Porque assim eu punho elas Punho as boas que tinha defendido no lugar É isso, é isso que eu vou fazer Eu tinha 15, não é? Das como deve ser Das que é como deve ser, supostamente Ah, pois, metade delas ficaram... ok Vamos lá então Tch, tch 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 as outras só é só pra defender só pra podem ajudar aqui tendo em conta que eu tô perdendo armas toda hora não tô produzindo nenhuma esse aqui vai ser bem complicado ok vamo lá não me interessa realmente se eles estão lançando pra outros lugares que o meu plano é cortar eles aqui ok já estamos chegando aí os reforços opa aqui eu tenho uma oportunidade perfeita que eu tô fazendo tô na lua pessoal 96, 97, 98 vamos pegar aí essa vantagem ok, rapidamente, rapidamente, rapidamente escalação, o que que é isso? os carlistas, ui, estão se preparando então nas 75 dias isso não me interessa muito o negócio é, a gente tem que acabar essa guerra antes que a guerra comece, né, contra eles aí é que vai ser o complicado ui, menos uma divisão a gente tem por onde que a gente pode entrar agora? ae ok, vamo lá ver uma coisa então tup ok, perfeito e a nossa verdade aérea, como é que tá? horrivelmente porque eles tem, nossa vamos pegar esse aeroporto aqui pra acabar com esse probleminha se a gente conseguir, né, vencer uma divisão, nossa senhora calma, eles deixaram o capital só com uma pessoa ah, não dá devia ser muito bosta essa divisão aí que a gente ganhou aqui dá? não dá não dá não, a gente precisava de pelo menos mais uma ou duas aqui pra ok, mas eles tão se matando contra os meus carinhas isso aí é bom aqui é que tão se matando dá pra avançar ou não? se eu fizer o seguinte a gente pior que elas tão todas sem suprimento nenhum eu tenho que pegar as coisas do meu fantoche tenho que pegar as coisas do meu fantoche, mas pronto é isso aí pessoal eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou ficando com o vídeo por aqui a gente vai voltar também no próximo episódio com aquele mod, né, que dá dá pra gente anexar os nossos fantoches que é o mod que a gente sempre joga porque é pra gente ficar mais forte também pra gente ter indústria, não é, velho? porque a gente não tem nada nada ok, mas é isso aí pessoal isso aqui não é uma guerra muito difícil o negócio é que a gente trollou aí na nossa indústria a gente vai resolver esse problema aí no próximo episódio com aquele mod que eu esqueci de ativar pra gente poder pegar os nossos territórios dos nossos fantoches, não é? porque isso aqui que aconteceu com a gente é um bug ou não sei o que que era porque se tivesse acontecido a guerra mundial a gente teria pegado todo esse território todo esse território seria nosso mas não, eles viraram eles foram pro nosso fantoche que a gente tinha então é uma colônia supostamente ah não, é um fantoche mas é isso aí pessoal então pronto, essa guerra aqui não tá sendo muito difícil com essas divisões a gente já conseguiu avançar bem claro que eles também avançaram em 3 tiles mas a gente encurralou uma divisão deles e avançamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiles mais que o dobro que eles avançaram então é, e com essas divisões isso não vale nada então assim que a gente tiver recursos isso aqui vai ser muito mais fácil do que já tá sendo porque é, atualmente a gente não tá ganhando nada a gente só tá perdendo mas aí pessoal, o primeiro episódio fica por aqui e a guerra civil da Índia deixa eu ver como é que ficou já acabou ou não? é, é isso que eu falei que era da hora pessoal daquele mod agora tem duas Índias tal como aconteceu várias vezes na humanidade que aconteceram guerras civis depois os países fizeram paz entre si fizeram dois países um exemplo disso é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e aqui também pode acontecer isso, né? aqui nesse jogo ou seja, a gente tem duas Índias uma é comunista e outra é não alinhada não sei se é um regime autoritário ou não deixa eu ver é centrismo supostamente não sei o que e aqui é um comunismo marxista sei lá mas é isso pessoal a gente tem duas Índias que entraram em guerra civil e decidiram que a um certo ponto eles queriam paz um com o outro e fizeram paz eles tem objetivos de guerra um com o outro e possivelmente vão entrar em guerra de novo pela minha experiência é provável que eles entrem em guerra um com o outro de novo mas por enquanto eles estão em paz aí prosperando é isso aí pessoal vejo vocês no terceiro episódio valeu, falou, fui